e fala galera que é que fala que é o pedro e hoje eu vou ensinar como baixar hack no balde spacex indication and learning então primeiramente vocês vêm aqui no google como sempre também para de travar pelo amor de deus né e também você pesquisa pesquisa assim tá como é que tá difícil velho alde basex Rack Rack Download Pronto Aí depois vai estar carregando Não é happy mod Galera, esse happy mod Não empresta Ele só quer saber instalar o aplicativo dele Também Ele não baixa Rack Então eu tenho que achar Um site que eu lembro Que ele baixa Rack Não é esse aqui galera Não é esse site Não é happy mod Também não é esse site aqui Galera, vocês tem que achar Um site igual a esse Mas não é esse aqui galera É baldes Rack Eu acho que é essa bananinha aqui galera Vamos ver se é Também não é esse aqui galera Nossa gente Aqui Peraí, será que é esse É galera, é esse aqui Mas galera É aqui ó Baldes Basics Rack E 1.4.3 B D 4 5 Y T Eu acho que é esse galera É esse daqui Aí vocês já cliquem em download Aí vocês veem aqui detalhe Aí ó Vai tá baixando Balde Rack Espera baixar o Balde Rack Que legal galera A gente vai hackear o jogo Pronto Aí vai vocês Ah velho Vai tomar banho Começou Não, não quero saber Desse negócio de dinheiro Não, não quero login Galera Mas que negócio chato Pronto Pronto Agora dessa vez Não aclique em detalhes Porque fala Fala Que não é Que não é possível Mas é possível De entrar De abrir esse arquivo É impossível Agora dessa vez Vocês não acliquem em detalhes Agora vocês Vocês esperam baixar Não aclique Clica em detalhes Galera Senão Senão vai ser impossível De abrir o arquivo Aí Vocês acliquei em abrir Você está de brincadeira Pesquisar na Play Store Esse negócio está brincando comigo Também Além de não for os trava-trava Também Não, galera É esse site aqui mesmo Não é possível Que é naquele Que é pra pesquisar Não, galera É esse site Do load É possível É possível Dormir Dormir, cara Cara Eu vou dormir De tanto esperar Olha lá, galera Coisa mais chata Galera Galera É muito impossível Então se inscrever Baldis Basic Hack Nossa Então não é aquele site Então não é aquele site mesmo O que ele só pensa É instalar Que não é Que não é impossível De abrir o arquivo Galera Também não é esse Não está muito impossível Cara Eu acho que é esse site Esse site aqui É esse site É, galera É esse site aqui Então O outro Eu me confundi Eu me confundi Então Então não era Aquele outro Eu me confundi Então é esse aqui Aí você Tá muito impossível Pare de ficar Nessa tela Branco aqui 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 Vocês vão clicar Nesse botão azul É É, galera Então é esse site Então aí Vai estar baixando Então Vocês podem Aplicar em detalhes Tá baixando Tá baixando Baixando Pronto Pronto, galera Aí vocês já Clicam nele Ué Ué Rapaz Vamos, meu filho Tá Quer instalar esse aplicativo Vocês já cliquem Instalar No botão Direita Baldis Basics In Educação Parece educação, né Aqui Eu vou mostrar Você já clica no botão Direito Eu acho É, o botão direito É pra cancelar aqui Porque tá tudo russo Vocês já cliquem no botão direito Aqui Omiti Eu vou mostrar o hack Aqui Tá aqui, galera Seu hack Aqui Pra você poder Virar um flash Pra você andar rápido Pra ouvir Você pode atravessar E ver Você precisa acertar Duas nobocs Antes de usar Estas Eu vou acertar Todas as questões Aqui Não, não 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 Eu vou acertar Todas as questões E até Exatamente Aqui Você Deve É 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 Da hora Agora Eu vou achar Outra sala Aqui Devia ser Uns anúncios Também Né Gente Que é Que eu Muito Descrito Bom Galera Eu vou Eu vou Mostrar O que O que Dá pra você Fazer Bom Mas Eu vou Aquele Que Eu Errei Todas as questões Agora Se Liga Só Na Loucura Que eu Vou Fazer Esse É O pior Almoço Do Mundo Cara Esse É O pior Almoço Do Mundo A Playtime Não 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 Fica Te atrapalhando Aqui Também 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 Você pode Fazer A Abençoada Ficar Infinita O Você Pode Ficar Atravessando Balde Não Sei Liga Tipo Olha Galera Mais Mais Uma Cone Dá pra Você Fazer O Cone De Balde Olha Tem Tone De Cone Galera Tem Tone De Cone Para Fazer O Tone De Balde Mas O Problema Galera Vocês Não Podem Ficar Perto De 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 Tone Balde Então Galera Esse O Víde Espero Que Você Tenha Gostado Se Você Gostou De De Como Baixar Rack No Balde Da Hora Galera Posso Baixar Rack Na Escola Do Balde Até Próxima E